Oi pessoal, muitas pessoas têm me pedido treino para aumentar o bumbum. Então aqui hoje vou passar para vocês um treino para aumentar e endurecer o bumbum. Fica comigo! Galera, vão ser cinco exercícios. Seguinte, não tem tempo hoje. Hoje a gente vai fazer por número de repetições. O primeiro exercício vai ser um agachamento. Então você vai afastar os pés. Eu vou fazer a primeira série completa com vocês, tá? Só que daí eu quero que vocês repitam a série completa mais duas vezes. São três séries, a primeira a gente faz junto, beleza? A pontinha dos pés para fora ligeiramente. E você vai esticar os dois braços, só para manter a sua coluna mais reta. Vai fazer um agachamento descendo o máximo que você puder em três tempos. Então, desce três, dois, um, sobe rápido. Fiz uma repetição. Eu quero duas repetições. Duas. Assim trabalha muito o bumbum. Três. Quatro. Se você não conseguir, não tem problema, tá? Cinco. Descer muito. Você desce até o seu limite. Seis. Sete. Repara que eu estou com a coluna retinha, ó. Oito. Nove. Dez. Só mais duas vezes. Aguenta firme. Mais uma. Ai, tá ótimo. Agora você vai precisar de uma cadeira ou de um banco, tá? Então, se você não tiver nenhuma cadeira nem um banco, você pode fazer o exercício no chão. Mas, para a gente dar mais amplitude e pegar mais o bumbum, vou usar o banco. Você vai apoiar a parte superior das costas, no banco ou na cadeira. Segurar atrás e vai descer o bumbum, subir o bumbum. Uma. A hora que você sobe o bumbum, duas. Eu quero que você puxe o bumbum para dentro. Três. Para sentir os glúteos contraídos mesmo. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aperta o bumbum. Nove. Dez. Onze. Mais uma só. Doze. Perfeito. Sai daqui. Levanta de novo. E a gente vai para o terceiro exercício, tá? Então, aqui, ó. Pés afastados. Mantém o equilíbrio e faz bastante força na perna de apoio. Vai ser um afundo cruzando atrás para trabalhar mais a lateralzinha do bumbum, tá? Então, aqui, ó. Cruza e volta. Uma. Faz comigo. Duas. Três. São doze vezes também. Quatro. Cinco. Vou fazer de ladinho para você me ver. Seis. Sete. O joelho quase toca o chão. Oito. Mais quatro vezes. Ui. Mais uma. Perfeito. Ó. Outra perna. Imediatamente já começa. Cruzou. Uma. Duas. Deixa o bumbum trabalhar. Três. Quatro. Cinco. Se sem peso ficar difícil para você, seis. Sete. Você pode usar uma caneleira na mão, ó. Aqui, ó. Caneleira não. Um pezinho. Mais uma. Ai. Dá uma chacoalhadinha nas pernas. Tem mais dois exercícios ainda. E a gente vai fazer o exercício agora deitado. Então, agora você precisa de um tapetinho ou de um colchãozinho. Vem comigo. Deita com a barriga encostada no chão. Posiciona as duas mãos assim, ó. Cruzadinhas. Flexiona as duas pernas lá atrás. Deixa o calcanhar apontar para o teto. Então, você vai abaixar a cabeça. Espreme o bumbum e voltar. Sobe e volta. Vem comigo. Uma, duas, aperta o bumbum. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Só mais duas vezes. Mais uma. Ui, já estou suada. E agora, o último exercício. Nessa mesma posição, apoia uma mão sobre a outra. Levanta os dois joelhos. Ó, repara. Eu tirei os dois joelhos do chão. Levanta os dois. Afasta as pernas. E agora, você vai cruzar uma perna sobre a outra. Ó, cruza, volta. Cruza e volta. Então, você vai fazer uma. Agora, duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Ui, e doze. Acabou aqui? Ainda não. Isso foi uma série. Se você precisar de ajuda, se você precisar de mim, você volta o vídeo e faz de novo comigo. Fez três séries disso tudo aqui. Você vai deitar com a barriga para cima. E vai fazer só elevação de quadril aqui, ó. Só insistir lá em cima, bem curtinho. E aí você vai fazer até a fadiga, até você não aguentar mais, tá? Então, insiste aqui pelo menos 20 vezes, sentindo o bumbum espremido, o bumbum queimando. E prontinho. Seu treino para endurecer o bumbum, para aumentar o bumbum, tá feito. Lembra? Para aumentar uma musculatura, você precisa de quê? Você precisa de sobrecarga. Então, se o treino ficou leve para você, você pode usar uma caneleira para fazer esses dois últimos. Ou você pode usar um pezinho na mão para fazer o agachamento e o afundo. Beleza? Um beijo. A gente se vê na próxima. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like para mim. E não esquece de se inscrever no canal também e clicar na campainha que tem do lado do inscrever-se para receber as notificações e não perder nenhum treino. Tá bom? Um beijo. A gente se vê na próxima. Tchau. 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 Tchau.